Ah sim, estávamos terminando de brigar aqui com nossos amiguinhos bretonianos, né? Você tinha sido combatendo essa rebelião da Arábia Eu posso até, mas eu vou ser pra Quitânia aqui E aí eu subi a forma de atacar na Bretonha, né? Pra gente ganhar tempo Poupa por mão de aço, restante de projéteis Espludo de espinhos de novo Doppelgang Não, Lótus Negra Interessante Mas aqui também é interessante Ataque das sombras, eles não irão sentir nada, a menos que você queira que eles sintam E eu vou aumentar aqui a força de projéteis quando dispara os perfurantes A floresta não ensina somente o momento do disparo, mas também os melhores locais pra ele Causando um efeito maior É o Jafar Toda a sua sapiência Ele já subiria aqui Nossa senhora, calma aí Se eu declarar guerra na Bretonha Se eu declarar guerra na Bretonha Eu vou declarar guerra nos Elfos, no Durto, no Império E em Idgoth Que é a faixa da Naife Tem que pensar com muito cuidado isso aqui então Porque os Elfos estão tudo aqui colados em mim já também Isso vai dar um trabalho Comandante dos Elfos 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 Aqui é o tempo. Vamos pegar uma coisa entendida. Arme a bossa. Aladjim pode ir para cá para finalizar a facção. O deserto com o fogo. Assim seguro que o sol acima. Mato e magia. Você está antes do sultan. Eu descobri que o motivo de não estar aparecendo para invocar os outros gênios. É porque de acordo com a escola de magia que o mago do exército tem. Ele invoca um gênio de acordo. Então como eu já tenho um item aqui. Que invoca o gênio de fogo. Que é a lâmina do Ifrit. Ele não vai invocar outro gênio de fogo. Porque a habilidade não adiciona uma carga. Ele também não substitui. Então só dá para ter uma invocação de um gênio específico. Então eu tenho que colocar isso daqui. Eu vou dar esse gênio de fogo toda a arma para... Sei lá. Acho para esse cara aqui. Aí ainda assim ficaria aqui para o Ifrit te invocar em causa da carruagem. Eu fui lá perguntar na página dos caras. Só para ter certeza. Nosso mercenário. Como estamos? Devolvido à Árabia Não pode haver válido Man Nutella! Come about! Tremble before my power! I'm angle! I'm angle! Tremble before my power! Commander of G! Commander of G! 10.000 Caramba que só O serpente-lord Teclas... É, esquece de atacar o Tic Tac, vamos pra cima do Teclas então Tá querendo atenção, tadinho Acho que também tem o Tic Tac aqui em cima né Vindo pra cima das minhas cidades Basicamente todo mundo quer me atacar Persei Caramba Tchau, tchau. Tchau. O tomo de Harak Iman. É dito que não há ninguém mais perturbado, maligno e vil que o necromancer arabiano conhecido como Harak Iman, que confeccionou esse livro amaldiçoado. Tempo de recuperação de ferimentos menos 1 para todos os personagens, essência feitiço mais 10% para todos os exércitos. Caravan concluída, muito bom. Vamos buffar os gênios aqui com proteção global. Vamos estar compensando aqui gastar dinheiro, Miragliano. Se eu atacar... Cadê a facção de Gioff? E esse também tem os meus aliados. Vou botar fora essa aliança dessa galera aqui, viu? Wizard Supreme de Arabi. Que até daria para atacar, mas eu ia me arrebentar inteiro para entregar essa floresta aqui. Isso dificulta muito o meu lado. Devolvido ao Árabe. Você está antes do sultan. Comandante. Grande Vissira do Árabe. Um perdo de meu tempo. Muita e magia. Estou voltando ao exército de Haradin aqui, só com o elefante. Estou voltando ao exército de Haradin aqui, só com o elefante. Estou voltando ao exército de Haradin aqui, só com o elefante. Comandante de Jyns. O que que eu faço? Muita subject. Muita e máster. Fora. Como sultan, eu aceito. Lá debaixo de um archmage. As cruzes são semelhantes. Me engane ou meu navio. Grande Visear de Árabia. O nosso benefício. A única facção que está independente é para ela me convidar para brigar com eles. Com isso a gente consegue atacar só o Orion antes de atacar todo o resto. É um caminho. Defenda, Loren. Sala para Kurnos. Sente um caminho. Comandante de Jyns. Muita todos eles. Ok, então. Eu acho que é esse caminho que a gente vai seguir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Botei uma facção de Slanesh vivos aqui em baixo. ainda. Dá pra celiar com demônios pra bater nesses lagartos e elfos que sobraram aqui embaixo. Uma coisa que o Jafar faria, como eu já disse. Tô um pouco preocupado com essa galera aqui no meio também desses vampiros aqui. Os caras já foram lá pra cima da hora. O Jafar do 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 Jafar. Protetor da Oca. Eu compartilho a ideia da floresta. O que é que é o cara? É o cara que vai atingir a guerra nele aqui agora Humm... Dá pra fazer uma baguncinha Eu vou ataca esse cara aqui Pira pra ganhar dinheiro, talvez Cara, nesse, acho que ele vai morrer nesse turno, né? O que é que é que é o cara? O que é que é que é o cara? Eu poderia desembarcar e ajudar aqui Mas possivelmente eles vão cercar a cidade E me atacar sozinho Aí seria um problema Eu ajudo mais atacando essa galera que está aqui fora Azraim Eu vou atacar de qualquer jeito, né? Quanto menos a gente enrolar, melhor Cadê a Aranesa? Com os vampiros, lá em cima Eu vou falar com você Mas se eu não gostar do que eu ouço Você vai estar no caminho para Stromfair's Lair Sim Sim O vento bateu É válido Sorcero de Arábia Eu quero atacar eles Esregulando eles Eu vou atacar a animador Eu vou atacar eles Parece muito certo Maravilhoso e poder Poder e magia Tremble antes do meu poder Quem deseja ver os maravilhosos do Jhin? O Serpente Muita eles todos Encontre a existência infantil Poder e magia O vento vai me cumprir Devolvido ao Árabe Certo como o sol se levanta Sans Fure Como o Sultan Eu aceito Viva antes de eu desligar os seus sentidos Com a agonia inocente Senhor e Master Ataca Eu vou cumprir eles Sans Fure Grand Vesir Deixa eu voltar para a cambra Wonder and Might Sonser of Arab Onde eu vou estar Passe o anker Glória ao deus de Jhin Onde eu preciso Summoner of Jhin Tremble antes do meu poder Summoner of Jhin Grom Garon 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 Elefante Vamos ver se essas infantarias dos guerreiros do sul são boas Esse portão demora muito tempo para quebrar Esse que é o problema principal Se os caras entrassem já dão uma forcinha Se eu entrar por aqui, eu consigo flanquear todo mundo que está aqui Aqui a gente poderia deixar só o elefante Talvez aqui mostrando como uma ameaça Essa galera aqui atrás Eu precisava pegar de alguma forma A artilheira deles, eu vou usar essa assassina para isso Vamos ver se ela consegue fazer o trabalho de assassina, de sabotagem Você vai ficar aqui também Vamos ver essa galera aqui Vocês dois aqui Até esconder vocês, precisam ficar tomando pedregada aqui A toa É meio difícil subir aqui Sim, sultan, vai ser assim Sim, sultan, vai ser assim Bade, Capitão! Target acquired! Eu não posso faltar! Capitão reposicionando! Se você for, não tem ponto cego! O sol é consumido como a água e o vento! Vamos sair! Mano e beast! Serviço! Mano e beast! Serviço! Comparadores! Unidas de armadura, Sultan! Comparadores! Comparadores! Traga eles! Mano e beast! Serviço! Nós estamos como estouros! Mano e beast! Serviço! Comparadores! Sim, Sultan! Você pode me ajudar! Comparadores! 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 Os guerreiros da santa, como a sanda e o vento, avançando, soldados! Para o gin, você pode ser! Mas é só para bugar meus Camelos dentro da cidade. Isso vai ser assim. Se você quiser, mova, cães. Sim, sultan. Nós estamos como ferro. Mano e espírito, serve! A metade da vida do elefante ir embora, já nem quebrou o portão. Meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Tá foda aqui, mano. Se demora para entrar, as artilheirias me comem. Se eu entro rápido, as artilheirias me comem. O problema na verdade é que naquela parte que eu estava entrando na muralha, todos os monstros podem acessar ele também. Se a gente brigar só com a infantaria no muralha, a gente tem mais chances. Então eu tenho que pegar essas seções no muralha que é maior. Se a gente atacar por exemplo aqui, nenhum monstro consegue subir aqui em cima. Diferente daqui, onde eu estava atacando, que os monstros conseguem subir aqui tranquilamente. Estão como ferro. Estão como ferro. Estão como ferro. Eu não tenho problema. Eu vou encontrar o Meio, meu irmão. Mão, de onde eu vou encontrar. Mão, de onde eu vou encontrar. Mão, de onde eu vou encontrar. Lá do outro lado, a gente esconde os camelos para quebrar o portão. Todos eles. Sim, sultan. Mano e espírito, serve! Pode ficar aqui também. Elefante, eu vou precisar de você depois. É isso. Simples e direto, sem pensar muito. Bora. Senhor e mestre, nós servimos para o Djinn! Nós servimos! Ganhar é uma palavra forte contra os orques negros, eles são tão bons quanto, também são perfurantes. Mas estava aqui uma ameaça intensa. Eu tenho mais status no entanto, só menos dano de arma. É, aqui eu não vou bater de frente com o Grom, mas eu vou ficar descendo um alvo de arqueiro e artilharia. Fácil. O sultan. Não vai ter nada. Sim, sultan. Mestre e poder. Fora, soldados. Para mim, guerreiros. Guerreiros dos sonhos. Mestre e poder. Para mim, guerreiros. Eu vou! Guerreiros dos sonhos. Guerreiros, guerres. Sultã. Para mim, guerres. Vamos lá, gente. Estamos como batalhamos. Como o vento. Como o vento. Os cairos consumirão. Os cairos consumirão. Os cairos. Vários dos Sons! Você vai sentir que a dor está escurrando. O que é meu sultan? Ele vai me fazer o meu poder. Eu concordo. Eu vou fazer o que eu quero. Diante! Capitão! Sim! Para mim. Atáquo! Nós estamos como um pedaço. Fechá-los! Senhor e mestre, vai ser assim. O que é meu sultan? Para mim. Para mim. Vizir de Árabe. Vai ser assim. Padre e mestre, sir! Vários dos Sons! Nós servem! Música! Sim, Sultã, sim, Sultã, nós nos servimos como sanda e o vento, nós nos sentimos como servidores do Sultã, os sãos consumam eles. Meu Deus! Eles vão formar o meu poder. Os Jínos estão com vocês. Os Jínos estão prontos! Os Jínos, se você quiser! Os Jínos, se você quiser! Os Jínos estão prontos! Eu concordo! Senhor e mestre! Os Jínos estão prontos! Os Jínos estão prontos! Os Jínos dos Jínos! Como meu Sultã comenta! Sim, Sultã! Agora a gente pega esse elefante aqui. Com o maior carinho do mundo, então aí. Vamos pegar isso aqui para lá. Sim, Sultã! Pura Sultã! Meu Deus! O que é o deserto? O que é o deserto? O que é o deserto? Eu vou destruí-los! o que é o deserto? O deserto! O deserto! Peraí, o deserto! O deserto! Para mim, guerreiros. 7 de setembro de Jeans descendo em você. Para mim. Guerreiros dos Sands, endem-se! Para mim, guerreiros! Chato, velho! Sim, sultan! Como meu sultan comandou! Nós estamos como estona! Vamos! 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 Você vai sentir a espécie escorreta! Para um sultan! Sim, sultan! Os Sands vão os apanhar! Vamos! 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 Não é tão novo! Vamos! Mano e as espíritas serve! Serviços do sultan! Por um sultan! O que é o Sanz? Might and magic Lord and Master Forward as sure as the Sanz Warriors of the Sanz I serve Wonder and Might I do as fake things With the Sanz For the Djinn We stand as stone To battle Man and Beast serve If you will The Sanz Will swallow them To me Man and Beast serve To me warriors To me warriors Warriors of the Sanz For the Djinn What does my Sultan Command? Man and Beast serve The Djinn are with you Sanz consume them Yes Sultan To me The Shrine Let's get out of it The Jedi I don't know The Jedi Spatting the Shrine to be the second one Shut the Shrine It looks really great To get out of hand Again, we are enemies For the Djinn, we serve. Like sand and wind, the Sands will swallow them. For a sultan, we cast death as rain. My God. Warriors of the Sands. Taste my might. If you will it, it shall be so. The Sands will swallow them as my two-type commands. The Sands will swallow them as my two-type commands. I concur. We serve. To me. End them. Mounted warriors. Move, dogs. Servants of the Sultan. It shall be so. Move, dogs. Forward. As sure as the Sands. If you will it. We stand as stone. If you will it. Move, dogs. Oh, that is a spirit. We serve. Blade captain! For the Djinn. As my sultan. Come on. Forward soldiers. To battle. To me. Attack. What does my sultan command? Like the desert wind. Arranged units, sultan. Yes, sultan. For the Djinn. To me, warriors. Man and beasts serve. Warriors of the Sands. Yes, sultan. Yes, sultan. Yes, sultan. Yes, sultan. Man and beasts serve. End them. My God. Mounted warriors. Servants of the Sultan. Move, dogs. We stand as stone. We stand as stone. Sands consume them. Sands consume them. We stand as stone. The Sands will swallow them. Lord and master. There will be nothing left. Yes, sultan. Man and beasts serve. End them. Sorcerer of the Lord. I do as fate wills. The Djinn are with me. It will be so. I do. E some from here. Oh, this is too. Wow. That was a hard one. Was never too difficult to attack Illness. Car-a-a-a-a-hoc. Bom Gron, não foi um prazer, foi bem difícil na verdade, mas conseguimos. Senhor e Master! Aqui a gente põe habitantes inferiores agora. Esse feitiço faz mãos deformadas e fibrosas emergirem do solo, arrastando o inimigo para um fim sufocante e claustrofóbico. Você força de praia de novo. Explora após o combate. Agora tem outro cerco difícil aqui, do Jafar. Vamos ver se o Jafar vai ser tão difícil quanto foi o do açougueiro ali. Aqui né, não precisa nem falar qual que é o problema principal. Arqueiros infinitos. E o objetivo do Jafar é atacar Breton, se não atacar os elfos a campanha acaba. Mas a gente tem umas opções boas aqui ó, a gente pode ficar nesse cantolas aqui. Eles vão aproveitar e se aglomerar nesse canto aqui. E a bombarda faz a festa. Os snipers, eu acho que eles tem mais alcance que as viaguardas. O que o meu sultan comandou? Harry. Esse elefante também é artilharia, então pode ser que ele ajude. Supremo wizard, Harry. Guerreiros de santa. Sim, sim, tudo bem. Nossa, eles esconderam muito pra trás. Harry. Como o meu sultan comandou. Se você quiser, faça o que o meu sultan comandou. Se for, faça. Desabora para o árabe. Ok, então. Move, dogs! Guerreiros das sancas. Nós castamos a morte como fogo. Não dá pra sair aqui? Não dá pra sair aqui? É melhor ainda então, se eles pegarem o câncer. Sim, sultan. Como meu sultan comandante. Servantes do sultan. Dê-los não um quarto. Morreros montados. Isso vai ser assim. Se você quiser. Mano e beast serve. Não haverá nada. Sultã. 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 Não haverá nada. Nós castamos a morte como fogo. Como meu sultan comandante. Servimos. Sim, sultan. Mano e beast serve. Sim, sultan. Se você quiser. O que meu sultan comandante? Como meu sultan comandante. Como o deserto. A morte como fogo. Comandante de jane. Comandante de jane. Para mim, eu vou. Não. Não haverá nada. 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 Para um sultan. As sinales vão se descançar. Pura de morte Fora, Sultias O Senhor do Serpente Pega os guerreiros Servantes do Sultã Pega os guerreiros Sim, Sultã Pega os guerreiros É feito pra matar essas coisas O que é meu Sultã O que é meu sultã Pega os guerreiros Pega os guerreiros Pega os guerreiros Pega os guerreiros Se quiser Comandante de guerreiros Ataca Mão de guerreiros Servimos É assim Mão de guerreiros Não haverá nada Sim, sim Tudo bem, tudo bem Funciona muito bem Contra elfos de madeira Fogo Fogo neles Não haverá nada Unitar Sultã Pega os guerreiros Pega os guerreiros O que é meu Sultã Comanda? Não haverá nada Não haverá nada Para um Sultã Sim, Sultã Comentra Sim, Sultã Pega os guerreiros Como o vento deserto Como a sanda Nós servimos Como o meu Sultã Para o Jinn Se quiser Sim, Sultã Maldiçoado Seja a pessoa que inventou Tirar em movimento Sim, sim Tudo bem Enda a existência infantil Em seguida Sultã Supremo A Maldiçoado A Maldiçoado Sultã Servantes Sultã Sã Consume A 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 O que é o escorpião? Os sãs vão se assustar! Man e o espírito, serve! Fora, soldados! Os dos Arabe, isso será assim! Apera, caras! Um sãs de unidade, sultã! Servantes do Sultã! DEMON PRINCE! ATTÃO! Apera! Apera! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Borbord, para mim, as refugiadas. Em seguida. Sim, Sultan. A CIDADE NO BRASIL Lá, como água, não há nada. Move, caras! Justine-os! Sim, Sultan. Ranged units, sultan. It shall be so. Yes, sultan. To me. Unbridled chaos! Witness me, gods! What does my sultan command? Like the desert wind. Mounted warriors. As my sultan commands. It shall be so. Warriors of the sands. Man and beasts serve. Warriors of the sands. There will be nothing left. Man and beasts serve. Servants of the sultan. What does my sultan command? Yes, sultan. There will be nothing left. It shall be so. Do not bring us. It is the rest. Mounted warriors. Forward soldiers. Move dogs. Like the desert wind. We serve. To battle. Yes, sultan. There will be nothing left. Dead. Dead. I'm friends. Mounted warriors. Like sand and wind. Like the desert wind. End them. For the djinn. Ranged units, sultan. We stand as stone. Move dogs. Mounted warriors. If you will it. Like the desert wind. Like sand and wind. If you will it. Like sand and wind. If you will it. I go. I go. I go. Come in. Take the... Esse cara é foda mano, perdi as duas unidades que eu falei, tem o que fazer né, eu poderia pilhar pra só pegar esse dinheiro e sair fora e não sofrer o ataque dos outros aqui perto, mas eu acho que o exército que está ali em cima não me alcança ainda Então eu vou te ocupar Esse cara aqui não alcança aqui Ele falou certamente não, então é melhor ainda Aí Jafar, daí se torna o outro cara voltar lá Você vai colocar aqui, vai colocar aqui A gente vai fazer um negócio de aumentar aqui a reposição de baixas, porque vai ser muito útil pra você Perfeito Esse aqui também é o meio da reposição de baixas, manda bala Qualquer coisa que não vai compensar recrutar, demora dois turnos Qualquer coisa que não vai compensar recrutar, demora dois turnos Um grande vizir do árabe People do árabe Para mim Você está antes do sultan Você está antes do sultan Você está antes do sultan O segundo da gente aqui agora Pulando direto pra Bretonha Meu plano hoje era terminar essa invasão da Bretonha aqui, né? Para fazer o... Acho que é a terceira etapa da invasão do Jafar Só que como tem esse obstáculo de ter que atacar os elfos antes, é meio difícil Aparentemente vamos empeitar aqui os elfos Aparentemente vamos empeitar aqui os elfos Aparentemente vamos empeitar aqui os elfos É o menino de general Aladim Eu vou mentir, realmente pode ser até aqueles ganhos, viu? Porque esse exército aqui está com uma infância bem podre Jafar tem missão especial Desde retomar a Arábia até retomar a Bretonha É quase como se fosse uma jihad pessoal dele Vamos incomodar eles lá enquanto o reforço não chega Porque brigar com um exército só já vai ser difícil Brigar com dois então Não Servantes do sultano Para mim Nós estamos como estrelas Sim, sultano Como certeza como o sol passa Para o jino Para o sultano Nós castemos morte como fogo Para o jino Não haverá nada Não haverá nada Para o sultano Dê-lhes não um quarto Como o vento deserto Eu tenho Força, sultano Nós servem Mantenha, cães Como a sanda e o vento Como o sultano comandou Mantenha, cães Como o vento deserto Mantenha, cães Mantenha, cães Mantenha, cães Mantenha, cães Cães Mantenha, cães Mantenha, cães Mantenha, cães Mantenha, cães O que você gosta É, sultano É, sultano É, sultano É, sultano É, sultano Mantenha, cães Mantenha, cães Mantenha, cães Nós sirvamos! O que o meu sultan comandou? Moradores dos Sões, sim sultan! Para o sultan! Mano e будуso, sirvão! Ela pode ser com todas as ordens para eles... Move! Lord and Master! Servantes do Sultano! Servantes do Sultano! Ranged units, Sultano! O真的很 Landing! Serviço! Sim, Sultano. Sim, Sultano. Não haverá nada mais! Se você quiser, nós castemos a morte como fogo! Nós estamos como uma pedra! Você vai sentir a dor desse escuro. Para mim, guerreiros! Nós somos o poder! Mães do Arabi, não haverá nada mais! Não haverá nada mais! Como a sanda e o fogo! Os Sultãs nos abandonaram! Força, Sultãs! Moradores das Sãs! Nós castemos a morte como fogo! Atacamos! Nós servimos! Se você quiser! Como meus Sultãs comandos! Volte-se! Dê-lhes um quarto! Mães do Arabi, serve! Nós castemos a morte como fogo! O Sultãs nos abandou! Para mim, guerreiros! Nós estamos como pedra! Sultãs dos Sãs! Para o Jín! Sultãs dos Sãs! Se você quiser, vai ser assim! Força, Sultãs! Sãs os consumem! Força, Sultãs! Se você quiser, vai ser assim! Sim, Sultãs! Se você quiser! Você sabe, Srax? Você puxa a flecha e atira a águia! Você sente grande! Eu não estou vendo esse dano causando! Isso! Isso! Deve ser assim! Sim, Sultãs! Força, Sultãs! Força, Sultãs! Força, Sultãs! Força, Sultãs! Deve ser assim! Força, Sultãs! Força, Sultãs! Força, Sultãs! Força, Sultãs! Força, Sultãs! Força! E aí, você fãs, isso vai ser assim. Enfim-los! Para o djinn! O guerreiro dos sãs, por favor. O que meu sultã comandou? Como meu sultã comandou, não haverá nada mais. Nós nos servimos como o djinn e o vento, como o vento deserto. Para o djinn! Se você quiser, sim, sultã, não haverá nada mais. Muitos guerreiros! Senhor e mestre! Eu venho! Para mim! Seventh-se-se de genos descendo em você! Muitos guerreiros! Nós nos servimos como o djinn! Mano e espírito, serve! Sim, sultã! Sim, sultã! Sim, sultã! Mexa, djinn! Enfim-los! Isso vai ser assim! Para um sultã! Se você quiser! Sim, sultã! Sim, sultã! Vamos! 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 Para o djinn! Como o sultã e o vento! Rangente, sultã! Venha! Vamos! 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 It shall be so! For the Djinn! Yes, Sultan! For the Djinn! If you will it! Sons consume them! Like sand and wind! What does my Sultan command? If you will it! We serve! It shall be so! End them! Servants of the Sultan! We cast death! We cast death! We cast death! We cast death! It shall be so! Like sand and wind! It shall be so! We serve! As my Sultan commands! Warriors of the Sands! We cast death! It shall be so! It shall be so! It shall be so! It shall be so! And the Druid! It shall be so! Once the 31st of the Sultan, we stand as stone! For the Djinn! Like sand and wind! End them! The Sultan's light has abandoned us! We cast death! Quer dizer, ele conseguiu fazer uma trocaficação boa com o deles, e o deles tem muito mais, né? Tinha 4 dele FLEE, EU FOOLS! Ranged units, sultan! Se você quiser! As meu sultan comandou! MOVE, DOGS! FORWARD, SULTIAS! Isso vai ser assim. Não vai ter nada. ARR, SON undertake as ruas! Como a sanda e a a winda. Se você quiser! Sulta! Calma para o impacto! Agora sim. Veio 5 escravos ainda perdendo a batalha. Vou atacar de novo. Não vou tentar não, dá vontade. Perdeu uma galera ainda. Perdeu mais na resolução automática do que se eu tivesse lutado. Perdeu né ferrou, meu deus. Maior expectativa para você hein Aranesa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa o Orion pulou longe hein. Deixa o Aranesa vivo ainda. Tá me tinto.. Olha você com peixe naquele deserto dava para atacar ele. Obrigado. Obrigado. Pode recrutar esse cara aqui. É um pouco escravo. Aladdin foi ferido. Caçado de selvagem chegou ao fim. Commander of Jhin. Futile. Wizard Supreme of Arabi. Commander of Jhin. The Serpent Lord. Sim, sim, tudo bem. Lá-la. Da pegar mais cavalaria. Perdeu o canhão. Beleza aqui. O outro que você perdeu o que foi mesmo? A gente vai ter amado né. Pega mais um desse aqui. Ridiculous! Might and Magic! Sorcerer avare! People of Arabia! To me! Who wishes to see the wonders of the Djinn? Tremble before my power! Quatro turnos de peste ainda, mano. Não dá pra ficar aqui não. Com os sons. Só perder o exército à toa ai. Como rápido que eu posso! Mas se eles quiserem atacar ai. A nossa querida cidade de Irdenis. Podem preparar por aqui um exército só de escravos. Lorde e Master! Desenvolvido ao Arabi. Lorde e Master! O deserto! O deserto de fogo! Sands, Fiore! Você vai sentir a dor de escorpião. Que alegria e poder! Glória ao de húmpar de cumprir! Sete um caminho! Senda para Kernos! Lorde de incórdia. Lá de contas! Apochot está aqui, mas o oraclite tem que estar aqui. Estranho. Apochot está aqui, mas o oraclite tem que estar aqui. Comandante de Jyns. Encontre-se. Trimble antes do meu poder. Apochot! Sands, Fiori! Valeu, falou, até mais. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.